Fica aí o desafio, a gente pode até adaptar para a nossa realidade, né? Mas fica aí, gostei da dica. E assim a gente encerra a edição manhã de hoje. Ótima terça-feira para você. Amanhã, você já sabe, mas vale lembrar, para você não esquecer. Oito e meia é o nosso encontro. E eu te espero com muitas informações para começar muito bem a sua manhã. Até lá.